Música Campos do Jordão, é, Campos do Jordão onde nós estamos aqui no programa Putsquilha de volta agora E como você pode ver, né, o turismo aqui é muito forte, é bem acentuado A administração aqui da prefeitura, ela trabalha muito forte isso Tanto na questão da segurança, porque o turista volta sempre com a maior tranquilidade Como também vários acessos, várias oportunidades para que você, tanto nesse trenzinho aqui também Aquele que passa na linha de ferro, como... Isso! Tem muita coisa bacana, aí você continua acompanhando a gente aqui em Campos do Jordão Eternidade duradoura, com sucesso então, melhor que fique assim Dezenove graus, dezesseis horas e trinta e um minutos e vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e... Para! Tem quarenta, quarenta e não para aí, o tempo passa Negócio é o seguinte, nós estamos aqui, onde foi prometido pela excursão do programa Putsquilha Aqui, na fantástica fábrica de chocolates Mentira! É aqui na Cacau Show, uma loja exclusiva com chocolate feito artesanalmente e com chocolate que você só encontra aqui Existe Cacau Show espalhado por todo o país, a gente sabe disso, mas com formatos e desenhos exclusivos você só encontra aqui na Cacau Show Onde, junto com o nosso ônibus, junto com a nossa galera, tem muita gente também Estamos numa época de temporada, uma época alta, temporada que acontece mais ou menos entre abril e julho Então, nós estamos na alta temporada Para você ter uma ideia, tem alguns hotéis que custa a diária hoje, nesse período de férias, dois mil, dois mil e seiscentos reais Agora, no mesmo hotel, no período de baixa temporada, sabe quanto? Sessenta e cinco reais, o mesmo hotel, o mesmo quarto, as mesmas coisas bacanas, entendeu? Você está acompanhando a gente, conhecendo um pouco mais a cidade e tendo a oportunidade de acompanhar aqui o programa Putsquilha Direto de Campos do Jordão Tudo bom? Qual que é o seu nome? Joana Bruna Beatriz E vocês são da onde? Nós somos de São Mateus Legal, e são parentes aqui, né? Sim, minhas filhas Bem parecidas, por isso que eu até perguntei Com licença, posso falar com vocês? Estão na mesma excursão aqui Estamos, estamos juntos Primeira vez ou não? Primeira vez Terceira Curtindo? Curtindo bastante Vocês são? Namorado É bom, né? Casal de namorado vem, está frio, se esquenta, agarra Aí, geralmente a mulher esquece o casaco, aí o cara tira e empresta Então, né? Nesse clima, bacana, não, mas brincadeiras à parte Bom passeio para vocês Muito obrigada Valeu, obrigado Obrigado, obrigado a um Agora aqui na Cacau Show Está lotado O pessoal está fazendo fila para entrar Olha só, 40 minutos esperando A vantagem, a vantagem de trabalhar na TV é que a gente vai sorridente, alegre E aqui, gente, com licença um pouquinho, aqui é a fábrica, vem comigo, pode vir com licença Aqui é onde, artesanalmente, tudo bem? Como é que está? Tranquilo? Beleza? Beleza Falou o que? Não pode cortar fila, não pode cortar fila, tem que ficar aguardando Vem cá, olha só aqui, que linda essa loja, que bacana, uma loja especial, uma loja muito bacana Está vendo aqui? Está vendo aqui? Então olha só que legal Vem chegando aqui O pessoal, ele estava conversando ali o nosso guio, o Jonathan Oi? Vou perguntar aqui Tudo bem? A gente está filmando um programa É o programa Putz Grila A gente pode mostrar as belezas e também as coisas gostosas aqui da cidade? Pode Começa aqui com a nossa recepcionista Que é uma beleza super educada Que com esse sorriso lindo Fala para a gente um pouquinho, enquanto o pessoal está pegando a comanda Vem um pouquinho para cá, Fabião A gente pode ficar ali perto da vaca? Pode, então vem cá Olha que legal Cuidado com a vaca aí atrás, sabe? Cuidado com a vaca aí atrás Bom, qual que é o seu nome? Jéssica Jéssica, fala para a gente dessa loja aqui Ela é uma loja que é especialmente feita para só Campos Jordão Que tem uma loja Cacau Show nesse padrão Só Daí tem a fábrica aí embaixo e agora a gente tem o museu em cima Mentira, aqui embaixo é a fábrica? É, do lado aqui Era aqui, daí mudou Aqui em cima a gente agora tem esculturas É uma exposição de óculos Pode ir também, Alívia? Pode Bacana E aqui, como é que funciona a questão da vaca? A criança sobe, tira foto? Então, daí depende muito do tamanho, né? É que nem ele, pode subir, tira foto Daí a gente tem o artesanal ali Daí a parte só nossa da Kit Campos Então, se quiser subir para ver lá Que legal, muito obrigado pela simpatia E aí, filhão, como é que tá montando a vaca aí? Tá bom, muito bom Segura firme, hein? Segura firme que o bicho é bravo O bicho é bravo Para com isso Já tá aloprando tudo aqui, já Mas muito legal, né? Parece bem real Tudo bom? Você gostou da vaca aqui? Gostei Olha lá pra câmera assim É bem legal, parece que é verdade Ah, legal O que a gente faz com quatro linhas? Ah, agora a gente falou de fazer um programa Que agora a gente tá quentinho aqui Tomando um chocolate, pá Então agora dá pra fazer programa Dá pra fazer um monte de coisa A vaca, o que você achou? Desce daqui, desce, desce É Não, mas legal, né bicho? Parece real E é uma loja exclusiva O chocolate é feito artesanal Então é bem bacana Tá aproveitando aqui Passeando com a família Você tá curtindo? É, tô curtindo Porque é uma coisa diferente, né? Como você falou A vaca aqui, ela é bem real Mas assim, o passeio tá bem legal As coisas são bem diferentes Do que a gente Nosso cotidiano Da onde a gente vive Tá show de bola Tá show de bola Super legal Tá lotado isso daqui, Fabio Esquivar É, Fernando É uma fábrica da alegria, né? Criança gosta disso daqui Quando você traz uma família Que tem criança Tem que passar na Cacau Show Não adianta Mas agora vem cá Olha quanta gente Tá lotado Tá bem legal Tá bem legal Muita gente aqui também Mostra pra cá também Olha só Só que é o seguinte Eu queria fazer o desafio Putz Grila pra você Vamos comer Vamos comer chocolate, Fernando Quem dera Quer abrir 5, 6 barra Abre aí eu como Quem dera Isso pra mim é desafio Quem dera Se fosse esse o desafio Fabio Isso eu sei que você faz De olho fechado Deixa eu falar baixo Que tem a moça da Cacau Show aqui Tem muita gente aqui E eu queria saber Se você E o preço assim variado É um preço legal É um preço que Cabe no bolso Ou por exemplo Vou te perguntar com carinho Existe a questão turística A época de alta E a época de baixa Nessa época de alta Eles fazem bastante promoções Que nem a gente tem agora O que era de 1,25 Que tá 5 por 1 Então daí vai mudando bastante Conforme vai indo E como caralho Não é chocolate Você tá vendo aquela vaca ali? Essa vaca Tá vendo aquela vaca? Tô vendo lá Parece de verdade Parece, Fernando Besteira Quer que eu suba naquela bobagem Até as crianças Tão subindo? Não Se subir vai quebrar Eu quero que você Dá uma mamada Subir que vai quebrar por quê? Porque só a criança que pode Eu quero que você dê uma mamada Eu quero que você chegue ali Tem aquela parte de badeira E simula Não vai sair leite Nem chocolate Não tem chocolate? Não tem Pelo amor de Deus, Fernando Você tá quer que eu passar isso aqui? Eu quero ver que você vai por aqui Disfarçado Não, eu sei Por isso o desafio Tem que dar aquela mamada E dar um joinha Tem que fazer isso mesmo? O desafio é teu Vai arregar? Vai arregar? Então vou lá Vou lá Fica olhando Fica olhando o Fábio 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 Segue o Fábio Segue o Fábio Segue o Fábio Olha isso Olha lá Ele vai como quimiqueta Olha lá Malanderu A gente vai ser expulso daqui Olha só o que o Fábio Esquemano vai fazer agora Olha o que o Fábio Vai Fábio Vai Fábio Vai Fábio Sai daí Fábio Sai daí Fábio Sai daí Fábio Sai chocolate branco Vamos pra fora Vamos pra fora A moça tá olhando feio pra gente Vamos pra fora Vamos pra fora A moça tá vindo Eu não quero tomar esse colache Eu não quero tomar esse colache Vem, vem, vem Vou aproveitar você aqui então Olha pra câmera ali agora Você vai falar assim Fábio Segura aqui Programa Putz Grila É o nome do programa Programa Putz Grila Vai pro intervalo E volta já Vai Programa Putz Grila Vai pro intervalo E volta já Putz Grila Volta já